E o Zalnitas! Hoje a gente vai ver uma discussão bizarra que aconteceu dos jogadores profissionais de League of Legends com a comunidade brasileira. E você vai ver os jogadores profissionais de BRs aí passando vergonha. Se eu gostei é muito importante, deixe ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no canal do Laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos discutir o que aconteceu. Primeiramente eu tenho que explicar pra vocês o que é o in-house, porque é basicamente o centro da treta, né? Pra quem não manja o que é o in-house, que foi muito discutido recentemente, é que, tipo assim, as pessoas não estavam felizes como tava a fila de alto nível do League of Legends. Por quê? Porque demora muito pra encontrar partida, quando encontra partida é uma partida desbalanceada, a fila do League of Legends tem vários problemas, é muito injusta e é difícil você treinar quando a fila tá dizendo que você vai perder uma partida ou você vai ganhar uma partida de estompe. Então, muitas vezes as partidas parecem que não tem sentido nenhum. E você que joga LOL, você deve sentir isso muitas vezes. Então, a própria comunidade se uniu pra fazer uma fila separada. Então, eles criaram um servidor no Discord e nesse servidor do Discord só pode entrar pessoas que mandaram currículo, né? Então, você tem que mandar o seu currículo gamer lá e falar, olha só, eu jogo há muito tempo, jogo bem, tenho esses níveis aqui, esses são meus memes, coisa do tipo. Aí um administrador vai lá e fala, beleza, você tá dentro. Aí você entra no servidor e aí você vai lá pros pareamentos que são feitos também pelo próprio servidor. Então, esses bots, né? Eles encontram os jogadores, aí vai mandando mensagem, coisa do tipo. Os jogadores estão lá já ativos e aí eles vão entrando em partidas dentro do próprio League of Legends, entendeu? Então, o que acontece no in-house é uma fila que seria uma fila diferente do League of Legends, tá? Uma fila alternativa onde você estaria jogando de fato, né? Com jogadores bons, jogadores que não querem trollar e coisa do tipo. E aí você tem vários jogadores profissionais que estão no in-house e você tem várias pessoas famosas da SoloQ e streamers também. Então, o in-house foi feito pra melhorar o nível de jogo do servidor brasileiro. Então, a maior reclamação dos jogadores profissionais, que era que você não podia jogar na SoloQ, agora foi sanada, né? Porque você pode jogar no in-house com pessoas de, tecnicamente, o seu mesmo nível e assim melhorar no jogo. Até aqui, perfeito, certo? E como foi que surgiu essa discussão? Então, basicamente, jogadores profissionais estavam se unindo pra criar um novo in-house, aonde seria um in-house somente dos jogadores profissionais. Então, o que acontece é que você pega todos esses jogadores que são os novos talentos do League of Legends e você tira eles da equação, porque você já tem esses jogadores famosos da SoloQ entrando no in-house, né? E esses jogadores não vão poder entrar porque eles não estão em uma equipe. Eles não estão em uma equipe Academy, eles não estão em uma equipe de CBLOL. E isso gerou uma certa comoção geral na comunidade, muitas pessoas reclamando, algumas pessoas passando pano e outras pessoas apontando o dedo pros jogadores profissionais. E a gente vai falar um pouco sobre as maiores críticas que eles receberam. Então, a gente vai de gameplay de tweetada aqui, vou abrir aqui o Twitter pra vocês verem que legal que foi as conversas. E a gente vai começar com essa postagem do Vini, que é da Empoliga. Eu já fiz um vídeo sobre o Vini aqui, e o Vini, ele faz parte do Tier C, né? O Tier 3, o famoso Tier 3, que é basicamente qualquer um, né? Todo mundo de League of Legends que quer ser jogador profissional entra no Tier Amador, que é o Tier C. E aí você cria uma equipe com seus jogadores, né? E vai lá jogar um torneio. E esse torneio era a Empoliga, exatamente. E, cara, o Vini, ele fez um trabalho incrível pro competitivo brasileiro. Tenho certeza que, em breve, a gente vai ver muitos dos jogadores que passaram pela Empoliga entrando no CBLOL e lembrando, inclusive, da Empoliga, como muitos jogadores lembravam, por exemplo, da Go4Lol lá atrás. Então, o Vini, ele fez um trabalho muito grande. Ele tem uma grande propriedade pra falar sobre isso. E aqui ele comenta o seguinte, Os mesmos pro-players que não querem jogar misturados com a comunidade no in-house são os que vão reclamar falta de screens contra times internacionais quando forem pro Worlds. A desculpa é sempre a mesma. Por que eu vou treinar com alguém que eu considero pior? E lembrando que, na maior parte das vezes, os jogadores profissionais são piores que as pessoas solo-kipo. Egoísmo. E aqui ele coloca uma mensagem do BRTT, onde o BRTT reclama que, inclusive, foi no MSI desse ano. Então, é recente essa postagem, onde ele reclama que ninguém queria fazer screen, ninguém queria treinar com os times brasileiros, porque os times brasileiros são considerados piores. Então, a gente tá vendo aqui vários níveis da mesma coisa acontecendo. Lá no nível mais alto, quando a gente tá fora do Brasil, e no nível mais baixo, quando a gente tá na solo-kill. Porque no CBLOL isso já acontece. Equipes que ganham o CBLOL, geralmente, não tem com quem treinar, porque todo mundo vira as costas pra ele. Imagina só, você tá lá, jogando o CBLOL, você ganha o CBLOL. Ah, e agora é a hora, né, que todo brasileiro deve se abraçar e se unir pra ir pro Mundial e ganhar o Mundial e ter bons resultados. Na verdade, o que acontece é o contrário. Todo mundo quer sabotar aquela equipe pra que ela chegue no Mundial e tenha resultados piores do que a outra equipe teve no passado. Então, isso realmente acontece no competitivo brasileiro. É um problema sistêmico que nunca foi sanado. Agora, voltando aqui pra outra postagem, uma do Biel do bem, que é o Biel do mal. Salve, Biel! Biel é incrível, um dos jogadores que mais fizeram pelo competitivo, na minha opinião. E, principalmente, o mais interessante do Biel é que, lá atrás, ele fez um bootcamp sozinho, né? Ele até ensinou, já fez várias postagens sobre fazer bootcamp sozinho. É um cara que se esforçou muito e ele, com certeza, deveria estar numa equipe do CBLOL. Infelizmente, ele não tá numa equipe do CBLOL e é um talento desperdiçado, na minha humilde opinião. Então, vamos lá. O da esquerda não tá no in-house, o da direita tá. Mas tá de boa, foi feito pra melhorar o nível da parada ali, ó, hipócritas. Nunca jogaram um jogo direito e querem fazer o server melhorar a gameplay. Não dão uma semana pra parar de jogar direito. Aí, colocou aqui a postagem, né? O da esquerda, que tá no in-house, um jogador que é considerado ruim pelos jogadores profissionais, que querem agora criar um servidor só pra eles, é o cara que tá no desafiante, né? Com taxa de vitória positiva. E, do lado direito, a gente tem o jogador profissional que tá no in-house, né? Que seria o Diamante 2 e que, basicamente, tem taxa de vitória negativa. Então, o da esquerda joga muito melhor que o da direita, que as estatísticas do próprio League of Legends. E, descendo mais aqui, que quisessem fazer um servidor bom mesmo, não filtrava por parplayer. Passavam os melhores jogadores pra esse servidor também, que, na minha opinião, seria justamente uma justificativa boa pra melhorar o competitivo de logo. Mas a verdade é que a maioria que joga só joga pra pegar a view em live e usam tudo como desculpa pra não jogar o jogo. Sempre foi e sempre será. Tudo vai ser desculpa pra fazer menos do mais importante, jogar o jogo. Tudo nesse servidor é uma desculpa pra jogar menos. Solo Kill é ruim, in-house é ruim e, no final, ninguém joga e vira isso aí. Valeu, bom dia pra todos. Nunca vai dar certo, cultura errada. Vamos pro próximo. Então, essas são as postagens, né, que foram críticas. Teve outras postagens de muitas outras pessoas. O Skit, por exemplo, falou assim que ele entende a discussão que, tipo, os jogadores profissionais sentem como se eles fossem professores dos jogadores do in-house. O que, na minha opinião, eu discordo totalmente. Eu não acho que o jogador profissional de League of Legends brasileira, ele tá num nível acima dos jogadores normais. Muito pelo contrário. Os jogadores profissionais brasileiros, eles vivem dentro de uma bolha. E essa bolha, eles são bons, eles são tudo. Eles são rockstar, a comunidade joga tudo neles. Eles ganham dinheiro com stream. Eles fazem tudo. Então, pra eles, tá perfeito isso, certo? Só que, na minha humilde opinião, eu acredito que os jogadores profissionais, eles têm que sair um pouco dessa bolha e ver a realidade. Porque, tipo assim, você tem no Brasil um problema muito grande com rotação de jogadores no competitivo. Por quê? Porque as equipes, elas querem ganhar dinheiro. E elas querem estar no CBLOL. Então, as equipes, geralmente, escolhem os jogadores baseados no médio, entendeu? Eles chancelam por baixo. Eles não chancelam lá por cima. Porque eles não vão arriscar dinheiro deles, né? Em colocar um talento novo. Se esse talento pode não ter resultados, entendeu? Então, muitos dos jogadores bons do Brasil, nos últimos cinco anos, eles foram desperdiçados. Porque as equipes, né? As organizações, elas estavam visando o lucro. Estavam vendo a graninha. Não estavam visando ver jogadores bons. Tanto que a gente vê várias pessoas que acabaram entrando como streamers, né? E muitos foram contratados pra ser jogadores de verdade. E acabaram terminando como streamers dentro das organizações. Por quê? Por que eles foram ser streamers? Porque eles movimentam a comunidade. E movimentando a comunidade, movimenta a graninha também, entendeu? Movimenta anúncios e coisas do tipo. E eu entendo que tem que ter financiamento nas empresas. Mas eu acho que o foco da empresa competitiva de League of Legends deveria ser ganhar uma competição. E não simplesmente estar farmando dinheiro o máximo possível do tempo, né? Então, muitos jogadores brasileiros acabaram, tipo, entrando numa situação onde eles tinham uma estabilidade muito grande. E eles não precisavam crescer. E muito pelo contrário. Eles nem queriam chegar no topo do CBLOL. Por quê? Porque se você chega no topo do CBLOL, aí você tá aparente. E aí as pessoas vão ver que você é ruim. Então, muitas das equipes, elas não queriam. Isso foi uma notícia que saiu há três anos atrás. Muitas equipes não queriam ganhar o CBLOL. Então, como você tem uma competição com vários jogadores profissionais, esses jogadores não querem ganhar essa competição. O que eles estão fazendo ali? Eles estão tentando manter o máximo possível daquele jeito pra que eles continuem ganhando aquele dinheirinho lá. Entendeu? Então, você tem jogadores no servidor, você tem no CBLOL. Então, desde a época que eu jogava profissional, e esses jogadores, eles não tinham resultados positivos naquela época e não tem resultados positivos hoje em dia. Mas eles faziam o mínimo pra conseguir manter a equipe. E a equipe sabe que aquele jogador faz isso, que ele consegue manter a equipe lá no, sei lá, no sexto, sétimo lugar, e já é o suficiente pra não ser banido e eles continuarem ganhando dinheiro da Riot. Quando a Riot chegou com o sistema de franquias, eu achei que isso fosse melhorar. Por quê? Porque aí você não teria mais esse desespero de se manter no mesmo lugar. Então, poderia ter rotação de jogadores. Jogadores ruins, que nem esses que eu falei pra vocês, que não estão fazendo bons resultados já há muito tempo, vão pra Academy. E se não tiver resultado bom no Academy, se não estiver jogando, vai demitido mesmo, vai de base. Porque é o que tem que acontecer, tem que ter rotação. E aí, novos talentos que aparecem assim no Academy poderiam subir pro CBLOL. E foi justamente o que aconteceu. Nesse CBLOL, que é o primeiro CBLOL com sistema de franquias, o campeão foi uma equipe com vários jogadores que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu até fiquei feliz. Eu vi o CBLOL na última partida, e eu falei, caraca, não conhecia nenhum desses jogadores. São todos jogadores novos que entraram agora. Então, isso mostra que, tipo, os jogadores que estão lá, antigos, mano, esses jogadores não rendem mais. Esses jogadores têm que ir fazer outra coisa, mano. Não dá. Vai trabalhar no staff, vai ser coach, vai fazer que nem muitos foram, né, pra Riot, trabalhar lá na parte de competição. Vocês têm bastante experiência nisso, mas jogar League of Legends não tá dando certo, não tá rendendo mais. E são aqueles tipos de jogadores, saca? Que, tipo assim, os caras poderiam ganhar mais trabalhando na Riot, trabalhando com competição, fazendo stream, mas eles estão lá, sabe, ganhando pouco, porque eles não ganham tanto dinheiro assim, né? Tipo, eles ganham, em média, 2, 3 mil reais por mês, que é um dinheiro bom pro Brasil, mas o cara podia estar ganhando 10 mil trabalhando em outra coisa, podia estar ganhando 10 mil fazendo live, coisas do tipo, entendeu? Então, o cara tá, tipo, num buraco de rato, ele não quer subir e não quer descer e tá empatando pessoas novas que tão tentando subir e fazer alguma coisa, entendeu? E, antes que alguém reclame, eu falo, nossa, 3 mil reais é muita coisa, Dark. Eu sei que 3 mil reais é muita coisa, a gente tá falando de 3 salários mínimos no Brasil, que é um país que a imensa maioria vive com 1.500. Eu sei, mas eu não tô aqui pra falar que ele ganha pouco. Eu tô falando que ele poderia ganhar 10 mil, que é muito mais do que 3. Então, nesse aspecto, sim, o jogador profissional, se ele conseguisse explorar, inclusive falando do próprio Biel do Mal, eu acho que o Biel do Mal tá ganhando hoje em dia, fazendo as lives dele, fazendo os cursos que ele tem, tipo, 50 mil vezes mais do que ele tava ganhando como jogador profissional, do que ele poderia ganhar como jogador profissional. Mas as pessoas, elas têm sonhos também, elas querem fazer aquilo, não porque elas querem ganhar dinheiro, mas porque elas querem, sei lá, ter resultado, ser um bom jogador, chegar em algum lugar, fazer o Mundial de League of Legends, ganhar uma partida no Mundial de League of Legends. E, infelizmente, essas pessoas estão sendo jogadas pra fora do competitivo, estão sendo mandadas embora. E agora, esses caras aí, que são os caciques, né, que são aqueles caras que tão lá e não querem que ninguém entre, agora vamos criar o nosso próprio servidor e foda-se essa galera da comunidade que a gente considera inferior. Por que que eles são inferiores? Porque nós somos pro players, nós somos pro, tá escrito aqui, ó, meu contrato, o pro. E eles não, eles não têm um contrato. Eles jogam melhor do que eu? Sim, mas eu não quero que eles entrem. Até porque, se eles entrarem, tiverem resultados melhores que eu, eu vou sair e eles vão entrar no meu lugar. Então, é óbvio que eles estão fazendo essa movimentação pra proteger o cargo deles, entendeu? E é complicado isso, é muito complicado esse tipo de situação. Porque eles não estão só atrapalhando a própria carreira deles, né, porque uma hora isso vai acabar. Vamos ser sinceros, né, que um jogador profissional, em média, não fica sete anos trabalhando. Na maior parte das vezes, ele acaba indo pra outra coisa, ou staff, como eu disse, né, ou voltando pra vida normal. Muitos jogadores profissionais, né, como, por exemplo, o Rael, que na minha humilde opinião também, foi o melhor jogador que já existiu na história do Brasil, não tava ganhando dinheiro com o LoL, e foi fazer o quê? Foi trabalhar, foi fazer faculdade, ele voltou recentemente, tá fazendo lives, né, eu não sei se ele continua fazendo lives, mas de qualquer maneira, ele voltou depois que ele terminou de fazer faculdade consultiva. Por quê? Porque você fica cinco anos como jogador profissional, ganhando dois, três mil reais por mês, que é um valor muito bom, mas você não vai ter aposentadoria, você não vai ter nada disso, e aí acabou, e aí o que você vai fazer? Você vai chegar no mundo com 35 anos pra fazer o quê? pra arrumar emprego? Como que você vai arrumar emprego? Você vai chegar lá numa empresa de escritório e vai falar, ó, eu fui jogador profissional, ó, fui jogador profissional por cinco anos, me contrata. Eu quero ir pra olhar e falar, a gente liga depois. Vai ser mais ou menos isso, entendeu? Então, é uma coisa muito pesada, mano, o Brasil é tristeza, mano, o Brasil é tristeza. E você vê como esses problemas sociais do Brasil influenciam dentro da cultura do próprio brasileiro, né, de eu tô ganhando 3 mil, eu tenho que continuar ganhando pra sempre, né, ou o máximo que foi, não a ideia de eu quero me dedicar, eu quero ser o melhor, eu quero crescer, eu quero fazer alguma coisa. Quando eu jogava League of Legends, eu jogava, geralmente, pra ganhar RP no final do mês, pra vocês terem noção. O máximo que eu ganhei de League of Legends foi 600 reais no salário, e olha que eu era um jogador bom na época, tá? Modéstia à parte. E no final das contas, mano, tipo, eu jogava não porque eu queria ganhar dinheiro, mas porque eu queria ser bom, porque eu queria fazer diferença, entendeu? Eu e os meus amigos, nós queríamos fazer diferença, mas não é lugar pra quem quer fazer diferença, é lugar pra quem quer ganhar dinheiro, e eu nunca pensei nisso. Então, por isso eu acabei me tornando youtuber, por isso outras pessoas também acabaram se tornando streamers e coisas do tipo. O Jux é um bom exemplo também de jogador que joga muito bem, que tem nível internacional, porque o Jux foi jogar lá fora na C9, e ele teve resultados bons no Academy norte-americano, que é considerado um dos mais populares do mundo, né? Então, o cara voltou pro Brasil e não foi chamado pra equipe profissional. Talvez porque ele é streamer, talvez porque, sei lá, não quer gastar dinheiro com alguém que jogue bem pra entrar na sua equipe, porque vai gastar mais e vai perder dinheiro. Então, é um problema sistêmico que vai da organização até o jogador, e eu já desisti desse Brasil, na minha opinião. Vamos pro próximo mesmo. Não dá não, não dá. O Valente, espero que ele não tenha esse problema, espero que o Valente vá pra frente, Counter-Strike também vá pra frente, o competitivo brasileiro desses jogos, ó, supimpa, o competitivo brasileiro, ó, já era, claro. Mas eu vou torcer de qualquer forma, porque eu gosto de ver novos jogadores e esses novos jogadores que entraram no competitivo e que estão no CBLOL agora e que estão tentando fazer a diferença, que eles consigam fazer a diferença, que eles não se corrompam que nem esses muitos jogadores que estão no competitivo, infelizmente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.